Diz aí, o que leva você a comprar um veículo? Bom, depende do objetivo, se é para o dia a dia, agora se é para trabalhar, aí a lógica é completamente diferente. O raciocínio tem que ser financeiro, tem que ser aquele raciocínio do bom negócio, não só aquele do dia a dia com o carro. Porque às vezes o que a gente quer é um carro que a gente curte muito, mesmo sabendo que vai desvalorizar. Agora, nesse caso aqui, é investimento. Então, a gente está falando de um Foison da Lifan, que é um carro que permite você comprar o carro e ele mesmo se pagar com o serviço. Porque são várias possibilidades, uma delas é o food truck, que talvez seja hoje o que mais vem à nossa mente quando a gente fala num caminhão da Lifan deste porte aqui. São vários food trucks já na região da Grande Florianópolis, inclusive em frente à Lifan Fratello, aqui no estreito, em frente à loja, toda noite tem vários. Virou uma praça de alimentação de food truck, tem vários food trucks, até para mostrar a versatilidade do carro que permite você montar o seu negócio de várias formas. Mas não só a food truck, quem tem pet shop, quem tem qualquer tipo de negócio que precise de uma logística, de transporte, esse é um caminhão versátil e é investimento. Porque permite você investir num caminhão acessível, num caminhãozinho acessível, com baixo consumo e com várias vantagens. Inclusive, por exemplo, o acesso a alguns portões que caminhões maiores não dão acesso, em prédio, por exemplo, o Foison permite essa praticidade. Com certeza, lembrando, Edmilson, que o baú, você faz um baú conforme a sua necessidade. Você acabou de falar nos prédios, você pode fazer um baú com a carroceria, o baú mais baixo, ele vem na carroceria seca, para quem precisa carregar um gás, água, um supermercado, móveis, mármore. Então, nós temos vários segmentos voltados para esse caminhãozinho aqui hoje. Vocês devem ter vendido já para tudo que é tipo de negócio, né? Lojas de imóveis planejados, vidraçaria, pet shop e food truck que está na moda. Sim, food truck, picolé, lanches. Então, como você frisou bem, aqui na frente da loja à noite é uma área gourmet, entendeu? São vários caminhõezinhos, food truck, desde o churro salado aos churros, ao crepe, aos espetinhos. Temos várias ideias boas, Edmilson. A gente sabe que negociar um foison é muito diferente de negociar um carro, porque são outros critérios que o cliente leva em conta. E aqui vocês estão treinados para dar uma espécie de consultoria, né? Até, inclusive, na confecção da parte de trás aqui, né? Da carroceria, para poder, enfim, montar o baú de acordo com a necessidade. Traga o seu projeto, nós trocamos uma ideia, nós temos aqui três, quatro parceiros que deixam o baú prontinho para você, entendeu? Você vem com uma ideia, botando no papel, levamos até o pessoal, eles têm lá o design que faz conforme a necessidade, deixa o caminhãozinho pronto para trabalhar, viu? Aliás, essa é uma cultura da Lifan, não só na Lifan Fratello, mas da Lifan em todo o Brasil. A gente lembra que no Salão do Automóvel, registrando todo o trabalho da Lifan, desde lá já havia essa preocupação, essa parceria com essas empresas que montam os baús para várias atividades, para vários negócios. Então, está no DNA da Lifan, proporcionar uma consultoria e garantir que a compra de um Foison seja um investimento de qualidade. Sim, que não se torne um pesadelo, sim um sonho se tornando realidade, né, Gustavo? Como aqui a gente comenta bastante, as pessoas vêm aqui, compram, ficam satisfeitas e depois vêm nos agradecer ainda pela assessoria que nós demos aqui, pelo prazer de ter o carro, pelo sonho deles, que eles tinham em prática. Foi bem maior do que a realidade deles. Beleza, a gente já testemunhou isso, aliás, dias atrás a gente estava aqui e surpreendeu, a gente surpreendeu o seu João, que tem os churros aqui na frente, e ele falava disso, de que pensou um pouco, depois fez o investimento e agora está com condições de viajar com a esposa, o negócio está rendendo, enfim. Claro que o mérito também é de quem, depende muito de quem está fazendo o negócio, né, no caso do seu João, faz um produto de qualidade, por isso vende cada vez mais, fideliza o cliente. Agora, a largada para tudo isso tem que ser muito bem pensada, investimento sem grandes valores, faz um investimento num Foison que é acessível, faz um planejamento de pagamentos também, né, para a questão do baú, parceladamente, e aí começa com o seu negócio, começa a gerar, começa a pagar por conta própria. Com certeza, depois lembrando, você não vai ficar num local fixo, tem várias, nossa cidade aqui, hoje tem vários locais aqui com shows, entretenimentos, então, você pode estar deslocando para qualquer esse local, não tem uma sala fixa, você vai botar, ah, vou botar uma lanchonete, vou botar uma, qualquer tipo de comércio numa sala fixa, não, esse aqui é um caminhãozinho que você pode estar se deslocando pela cidade e para o interior também. E o seu fratello fica no coração do estreito e o telefone? É o 483248-2001 ou celular 8806-8844. Ligue, vem fazer uma visita para nós, que os nossos vendedores estão treinados para lhe dar uma atenção especial. O senhor repete para a indireza, Zulura. 483248-2001 ou 8806-8844. Ou visite o nosso site. O senhor repete para a indireza, Zulura.